Cristãos de várias igrejas comemoraram na manhã deste sábado 3 de dezembro o dia da Bíblia. Uma grande carreata ocorreu passando por várias partes da cidade. O dia das palavras sagradas é comemorado no segundo domingo de dezembro. No entanto, os evangélicos Pontes Lacerdenses resolveram antecipar as comemorações. A carreata foi encerrada na Praça Miguel Gajardone, onde os participantes, de mãos dadas, fizeram uma oração. No dia da Bíblia, faça parte, Senhor! Seja bem-vindo, ó Senhor Jesus! O evento foi organizado pelo Comepla, Conselho de Ministros Evangelicos, e logo mais à noite, a programação daria sequência. Pastor Joaquim Moreira falou deste momento de fé e esperança. Esse é um momento muito importante para o povo de Deus. Nós estamos hoje comemorando o dia da Bíblia, onde a mesma tem sido hostilizada por muitas pessoas. Nações têm proibido o acesso à Bíblia e nós queremos louvar a Deus, porque nós, como igreja brasileira, nós ainda temos a liberdade de proclamar o nome de Jesus e de declarar o dia da Bíblia. A Bíblia é muito importante, pois é a palavra de Deus viva, infalível, eterna e totalmente fidedigna. É somente ela que deve nortear as decisões que sacia a fome do coração e preenche as lacunas da alma. Pastor Alex Oliveira frisou que, em muitos lugares, ainda há um desafio em se evangelizar. Nós temos a alegria de, no Brasil, ainda podermos celebrar de maneira pública, manifestar a nossa fé, manifestar a nossa crença, expressar a nossa religiosidade. Em países muito próximos do Brasil, aqui na América Latina, já não podem mais fazer isso. E nós temos que marcar nossa posição. Então, o evento de hoje, além também de celebrar a Deus pela Bíblia Sagrada, além do evento de comunhão, de unidade das igrejas, é também um ato profético de resistência pela nossa liberdade e poder declarar de maneira pública que nós somos um povo que ainda tem liberdade e lutamos por isso. Vale lembrar que o dia da Bíblia é comemorado no Brasil desde 2001, graças a uma lei federal. As comemorações se intensificam onde o povo de Deus sente no coração a necessidade de se levar adiante a palavra do Salvador, como é o caso do nosso município. Na ocasião, também falou com a nossa equipe o pastor-presidente do Comepla, Alessandro Banna. Buscar o Senhor o quanto se pode achar, porque os dias são maus, os dias são incertos e é o tempo da gente se dobrar e buscar o Senhor e a sua palavra.